Fala galerinha, tudo bem com vocês? Meu nome é Alan e no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês a fazer regulagem desse Lenox, esse aparelho muito top, vou mostrar pra vocês todas as regulagens, então acompanha esse vídeo até o final que tá bem legal. Aproveita, deixa seu like, se inscreva no canal e bora pro vídeo comigo. Então galerinha, pra gente tá fazendo a regulagem aqui, esse aparelho de som da Lenox, não tem segredo algum, ele não tem muitas regulagens, mas bora lá esclarecer, principalmente das horas, né? Porque o aparelho quando tá desligado fica dessa forma, nas horas bem fraquinho, não é o suficiente pra descarregar a bateria, mas vamos aprender a regular as horas. Galerinha, o aparelho tá desligado, a gente vai tá ligando ele nesse botão aqui, PWR, apertou uma vez, ligou ele, correto? O aparelho tá ligado, ó, volume tudo normal. Não vai sair som porque eu deixei desativado. Enfim, vamos lá. As regulagens principais aqui que a gente mais usa, que mais querem saber, é a questão de áudio, né? Grave, grossa. Então vamos lá, apertou a primeira vez, BAS, é o BASE. Dá pra você diminuir ou aumentar, tá vendo? Positivo ou negativo. Então esse aqui é o grave, você vai mandar pros seus alto-falantes aí, de porta ou caixa, e você vai ou aumentar ou vai diminuir, correto? Aí vai ser de acordo com o seu gosto aí. Aí você aumenta ou diminui, igual o grave. Apertou mais uma vez, DRE, é o Treble, tá bom? Treble você vai ou aumentar ou vai diminuir também, tá bom? Treble é voz. Aí você vai deixar do seu gosto. Apertou mais uma vez, BA, B-A-L, BAO. Aqui, pessoal, balança pra você jogar o som ou todo pra direita, ou todo pra esquerda, ou aumentar um pouco, ou diminuir, pra balancear o som. Apertou mais uma vez, FAD. FAD é pra você jogar o som ou pra frente ou pra trás. Beleza, pessoal? Então é pra você balancear o som também. Apertou mais uma vez, LOAD. Tem ON e OFF. LOAD é um super grave. Se você ligar ele, você vai observar que vai ter dado um peso a mais no seu som. Então você ou liga ou desliga. Fechou? Vai ser com o seu gosto. Então, mais uma vez, ECK. ECK são regulizações prontas que o rádio te fornece, baseada em estilos musicais, clássica, pop, rock, tá bom? Se tiver alguma regulagem que já fica bom no seu gosto, você deixa. Temos essa regulagem DX, você pode deixar. Estéreo ou mono, pode deixar no estéreo. Tá bom? Estéreo ou mono é o quê? A questão do som sair mais pra, mais assim, balanceado. Músicas, tem música que vai pra direita e pra esquerda. Então, é questão de estéreo. Mono é a que a música não vai pra nenhum lado. Fica sempre tocando normal. Fechou? Então, essas são as regulagens de áudio, que são as mais procuradas, mais pedidas. Agora, galerinha, pra gente estar regulando as horas dele, o que a gente vai estar fazendo? Tem aqui, display, disper, aí chegou nas horas. Você vai, quando apertar e chegar nas horas, você vai segurar o botão do volume. Peraí, vou desligar, peraí, pegar bugado, os radinhos usados. Tá ligado? Disper, tá bom? Quando chegar no disper, você vai segurar o disper, não é a bolinha, tá? Acabei dando informação pra vocês errada, mas eu tô corrigindo aqui. Chegou no disper, aí depois você segura. Aí vai ter as horas pra você arrumar. Beleza? Aí você vai, aperta a bolinha, vai pros minutos. Tá bom? A bolinha é só pra ir pros minutos. Aí você vai arrumar as horas do seu jeito, apertou novamente, volta pras horas de novo, apertou o disper, ela volta. Ó, 11h14 que a gente deixou, né? Vamos desligar o rádio agora. Salvou. 11h14. Então, as horas pra arrumar é bem facinho. Tá bom? Uma dica aí bem legal também, que muita gente não sabe, tá vendo esse, o 5 e o 6, tá escrito aqui em cima, DIR menos e DIR mais. Se você tiver no pendrive ou no card, que é o cartão de memória, é você segurar esse botão aqui, ele muda a pasta pra frente, segurar esse aqui, muda a pasta pra trás. Fechou? Então, são regulagens aí, simples, né? Nada de outro mundo, mas eu creio que vai ajudar você, vai ajudar muita gente. Beleza? Então, tá aí, mais um vídeo usado, espero ajudar vocês sempre. Fechou, galerinha? Tamo junto, tamo junto, até o próximo conteúdo. Então, galerinha, chegamos ao final, espero que eu tenha ajudado com as regulagens desse, Lena, se qualquer dúvida, só tá me falando aí. Tamo junto, até a próxima, valeu! Tchau,